Olá, TV Cria Minas Diálogos está no ar. Nesta edição, vamos abordar o funcionamento e a importância dos conselhos profissionais. Toda profissão regulamentada hoje no Brasil possui um conselho profissional. Esses órgãos são responsáveis pela regulamentação e fiscalização da atividade profissional. O objetivo é proteger a sociedade da atuação de leigos. Nesse sentido, os conselhos devem zelar pela preservação em dois aspectos essenciais, a ética e a habilitação técnica adequada. Para entendermos como é a dinâmica dentro dos conselhos profissionais e os seus principais desafios, recebemos o presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o CRA-MG, Antônio Eustáquio Barbosa. Bem-vindo ao programa de aula. Obrigado, bom dia. Estamos à disposição para responder aquilo que talvez a sociedade venha perguntando com ênfase. O que você bem afirmou, a razão de existir um conselho. Isso, ótimo. Seja muito bem-vindo, presidente. Já vamos começar, então, esclarecendo uma dúvida. Muitos profissionais têm um discurso comum afirmado que os conselhos não os defendem. Há uma confusão recorrente de qual o papel do conselho? E aí tem uma confusão entre o sindicato, as associações ou mesmo até uma ordem. Explique para a gente qual a diferença entre essas instituições. Hoje em Minas Gerais, talvez oportuno que nos aconteça agora, difundir, porque a administração e até mesmo a atuação. Sindicatos e conselho de administração em Minas Gerais hoje estão em sintonia, em defesa da profissão e em função da profissão. A sociedade pede que o administrador, nos seus diversos momentos, seja na empresa privada, seja na entidade pública, desempenhe o seu papel como qualificado no âmbito universitário. Ele formou para desenvolver o projeto, instalar o projeto. Conversava há pouco tempo com um prefeito de uma determinada cidade e ele falou comigo da carência de levar a cabo uma ação numa determinada área, porque o almoxerifado não tinha um qualificado. Então, os municípios demandam. Então, nós estamos com essa prontidão. Agora, o conselho existe exatamente para orientar o profissional. Dá para ele a condução mínima e a conscientização do espaço que ele tem. Nós temos uma grande preocupação de que profissionais de áreas diferenciadas, e às vezes até na própria administração, invada uma área que não está preparada para ela. Então, isso se discute hoje em âmbito do Congresso, a reserva de mercado também na administração. Então, nós estamos nos adequando e o conselho tem essa função de determinada, de atuar dessa forma. Veja bem, presidente Antônio Estaco, nós lá no CREA, nós somos um conselho multiprofissional. Apesar de a gente falar que é um conselho de engenharia, de agronomia, mas em engenharia nós temos diversas. E elas são muito distintas entre si, são áreas do saber específicas. E também temos uma grande cobrança do pensamento social comum, que a função do conselho é a defesa, ou a função do conselho é fiscalizar o que o profissional faz, é o dia a dia do profissional. E nós precisamos clarear muito bem essa lógica. O nosso conselho profissional, ele tem uma função legal, que é a defesa social. A nossa função, como qualquer órgão público, é defender a sociedade. E a lei, quando nos criou, nos coloca também em que ponto nós vamos defender a sociedade. Porque a sociedade, as pessoas precisam de diversas defesas. Uma delas é a prerrogativa nossa, que é aquela de que cada cidadão, cada ambiente, cada coletivo, quando precisa de um serviço de engenharia, à frente dele esteja um profissional habilitado para tal, que passou pela universidade, que tem um conhecimento teórico, técnico, filosófico, que sabe aplicar, inclusive conhecimento da legislação necessária, para saber aplicar aquele conhecimento para manter a sociedade em segurança. Segurança econômica, segurança material, até com questões relativas à vida. E aí a engenharia e a agronomia fazem isso. Quer dizer, a produção do campo, ela tem que ser acompanhada. Por quê? Porque usa defensivos agrícolas, porque é uma cultura milenar, milenar, são técnicas de produção, não só econômico, mas também da produção dos alimentos, no sentido da vida, da biologia, de tudo isso. Então, na realidade, essa é a nossa função, é garantir um profissional adequado à frente de um serviço adequado. Hoje é o desafio maior lá no CREA. Nós temos a fiscalização como uma ferramenta. A gente fiscaliza, não como atividade fim é fiscalizar, mas é uma ferramenta. Nós temos outras, como o senhor mesmo estava dizendo, né? Aquele de chegar para próximo do profissional, aquele de envolver, de qualificar o profissional que nós fazemos, junto com as entidades, associações e sindicatos. Não é isso? Os sindicatos, sim, ele tem o papel de defender a empregabilidade do nosso engenheiro. As associações de promover em cada local. As universidades de ensinar. Então, nós temos um trabalho muito complexo de fazer toda a população entender que a nossa função é garantir a presença do profissional. O que ele faz é responsabilidade ética, que nos concerne também o julgamento, mas também a responsabilidade civil e criminal, que concerne, quando ocorre sinistro, ao poder judiciário, não as esferas do conselho. Como é que é lá no Conselho de Administração? Pois é. Eu entendo que nós temos uma identidade de atuação. O administrador, acompanhado pelo Conselho, no caso, o Conselho Regional de Administração, nós denominamos CRA. Tem CRA no Brasil inteiro. C.R.A. C.R.A. e que muitos falam CRA, é uma resguardar o profissional como atuante, porque até onde a lei permite que vai a atuação do CRA e o do sindicato é, realmente, como você falou, trabalhar nas negociações, que nós somos parceiros em várias delas, em vários momentos. Então, o profissional de administração também tem que saber se respeitar, porque nós temos departamentalizado o conhecimento do profissional de administração também. Ele está preparado para RH, está preparado para marketing, está preparado para TI. Então, são ações que estão inerentes à atuação do profissional de administração, que muitas vezes é invadida por áreas também que não têm nada a ver com o assunto. Você está dizendo num desabamento, porque o profissional da engenharia não atuou ali, usou mal o material. Então, no momento que uma empresa deixa de existir, muitas vezes a atuação do profissional não está da conformidade da existência daquela empresa. do marketing, do RH e das finanças, principalmente, você tem que ter um conhecimento mínimo, que eu acho que é fundamental, do fluxo de caixa, por exemplo. O camarada que segue os princípios de um fluxo de caixa, praticamente, ele tem um resultado positivo naquele empreendimento, naquele investimento que ele fez. Um profissional da medicina, que acumulou um X valor e tem a expectativa de desenvolver um projeto voltado para a sociedade, que ele também enxerga dessa forma. Por que não ter um qualificado em administração para dar-lhe suporte? A micro e pequena empresa, talvez, como é bem badalado, bem falado no nosso mundo social, na nossa vida social, às vezes ela deixa de existir porque o investidor, no momento que ele montou o fluxo, montou o projeto daquela empresa, ele não colocou a habilidade. Ah, o contador vai resolver. Não é por aí. O contador tem os seus conhecimentos legais e o administrador desempenha daquela atividade. E especificou, né? Exatamente. Então é fundamental que haja também pela sociedade essa busca, essa demanda e o conselho está disponível a todo momento e a qualquer hora para dar essa condição. O senhor falando dessas diversas áreas aí, como que é lá no CRA, como funciona a concessão de atribuições? Vocês também atribuem e aí para cada área específica, porque lá no CREA a gente vivencia bem isso, né, Jó, precisa dessa dificuldade das concessões. Porque o nosso conselho é multiprofissional, né? Então o eletricista é um tipo de profissional, o civil é outro. Então eles têm atribuições, funções diferentes, porque são áreas do saber também diferentes, que podem ter uma base comum, mas o exercício de cada uma das profissões são áreas totalmente distintas, do eletricista como do civil. Apesar que em algum momento elas podem estar sombreadas, alguma ação que um ou outro podem também executar de forma coletiva, compartilhada. Agora eu não sei, no conselho de administração, se também existe a diferenciação de administradores, né, a atribuição específica de um saber que é para um, que o conselho atribui, que é diferente para outro. É, veja bem, nós procuramos fazer a fiscalização, diria assim, inloco, né? Eu vou em uma determinada empresa por uma solicitação ou mesmo até por um trabalho periódico e dar uma acompanhada para saber se o administrador dessa ou daquela área está atuando. No concurso, por exemplo, quando você nominará um concurso que ele não especifica, o profissional de administração conheça, com esse conhecimento, nós vamos dar um suporte. Então nós atuamos sim. Não necessariamente ele tem que procurar o conselho, dizer, olha, eu quero trabalhar nessa área, eu preciso trabalhar naquela área A ou B, mas orientar na atividade do dia a dia, nós atuamos assim com essa conformidade. Então, é uma única profissão, né? As atribuições são iguais para todos os profissionais de administração, cabendo ao profissional a sua própria especialização, naquilo que ele melhor encaixa em nosso perfil. Encaixa, está preparado, qualificado. Então, é dessa forma que nós atuamos. Em consonância com a, como eu disse para você, com a demanda pública e com a demanda privada. Talvez a privada seja mais premente nesse sentido, porque está mais em evolução. Em evolução, não diria assim, é mais demandada. É o dia a dia, é o padeiro, é a mercearia, é a pequena empresa, é a grande empresa. Então, esse profissional está constantemente atuando. Mas tem que ter essa, diria assim, essa identificação com aquilo que está sendo apresentado. A sociedade pediu assim, então vamos atender assim. Então, o conselho tem essa conformidade. E eu não estou dizendo, como você fala, eletricista, civil, mecânico. Nós temos uma forma genérica, generalizada, administradora, ela é universal. Ela é de conformidade com a qualificação dele, profissional, no momento, exatamente. Bom, a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa para chamar o intervalo. Continuamos no próximo bloco. Ok. E você, ficou interessado em conhecer mais sobre a importância e a necessidade dos conselhos profissionais? Separamos uma lista de seis obras que abordam essa realidade. Confira agora no Ler e Navegar. Esta obra trata com exclusividade dos conselhos de fiscalização profissional no Brasil. Nesta terceira edição, o livro oferece com riqueza de detalhes o que há de mais recente no assunto. Por meio de um contexto histórico, a autora mostra no livro a importância da efetividade do princípio da valorização do trabalho regulado, como o trabalho realizado com plena dignidade enaltece a personalidade humana. O artigo Responsabilidade Social dos Conselhos Profissionais é uma obra de dois consultores legislativos que discutem a natureza dos conselhos e a função do conselheiro profissional perante a sociedade. O estudo A, B e Sindicatos, Importância da Filiação Corporativa no Mercado, apresenta um levantamento histórico da filiação em sindicatos e ordens profissionais no Brasil. Os principais assuntos discutidos pelo autor são a obrigatoriedade de filiação e a contribuição sindical. O artigo Ensino Universitário, Corporação e Profissão, Paradoxos e Dilemas Estratégicos do Brasil examina a relação entre a formação de nível superior e a ocupação profissional a partir de dados do IBGE. O livro Organizar e Proteger reúne textos de alguns pesquisadores acerca dos temas do associativismo e do mutualismo e abordam experiências associativas em diferentes partes do Brasil. O TV Cria Minas Diálogos está de volta com o tema Conselhos Profissionais. Quem está conosco para esclarecer mais sobre o tema é o presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, CRAMG, Antônio Eustáquio Barbosa. A gente estava falando no bloco anterior sobre a regulamentação. Quando que determina que uma profissão será regulamentada? Quando não? Como que vocês fazem essa diferença, essa diferenciação nas regulamentações? Como é que vocês avaliam isso? Pois é, na administração, eu diria para você, a regulamentação é livre. No momento que a sociedade exige o conhecimento da ciência, aí sim nós temos que atuar. O profissional tem que procurar o seu conselho para atender aquilo que a sociedade está pedindo. Então, busca-se a regulamentação desse profissional para a atuação dele, buscando a eficiência e o resultado. É, exatamente isso. Na engenharia não é diferente. Nós somos um conselho regulamentado desde a década de 30, que surgiu o sistema Confeia-CREA, num outro contexto, mas nessa lógica, exatamente o que o presidente Antônio Eustáquio estava se referindo. É uma necessidade da sociedade de ter profissionais técnicos capacitados para resolver um problema dela, seja na engenharia, na medicina, na administração. Obviamente que tem profissões que são muito mais antigas, historicamente mais antigas. Mas eu costumo dizer que, veja bem, alguns anos atrás, não muito, 30, 40, 50 anos atrás, era muito comum que a gente se consultasse com um farmacêutico. Ele prescrevia lá até um antibiótico. E veja, o antibiótico, se mal utilizado, o organismo, a bactéria vai ganhando resistência, aquilo ali, ele passa a não ter eficiência nenhuma e vai acabando as formas de combater os processos inflamatórios. Também tinha a questão médica. Se tínhamos um médico, era difícil ter um médico. Quando não tínhamos, também procurávamos outras formas. O dentista, já ouviram falar naquela lógica, naquele, o dentista prático, aquele cuja cadeira era no pedal, tem muita gente na minha casa, meus tios, pais, mães, todos foram tratados com dentistas práticos. Não passaram por uma universidade, não estudaram o corpo humano, não sabem a influência da questão de trabalhar a boca com o resto do organismo. E mais, podem ter sido muito simplistas, né? Melhor arrancar o dente, não é verdade? Por quê? É a falta de domínio da técnica e da tecnologia. Apesar de que a gente tem que reconhecer que naquele momento eles sabiam, de fato, por conhecimento adquirido com outros práticos, também alguma coisa que resolvesse aquele problema. Agora, quando a gente se depara hoje no mercado, a gente procura uma farmácia, lá tem um farmacêutico e ele não prescreve. Ele vai garantir que a prescrição, que é o médico que o faz, esteja ali regular, para que aquele paciente tenha a terapia adequada dele e aquele medicamento esteja protegido contra ações que não são adequadas. Não é verdade? Quer dizer, uma série de coisas. Também, quando vamos ao dentista, temos várias técnicas hoje de a gente tratar os dentes sem muita agressão. Então, na engenharia é da mesma maneira. A gente diz que de engenheiro e médico todo mundo tem um pouco, não é? Mas é isso que coloca a sociedade em risco. Alguém que não é da área se colocar a resolver um problema que tem uma série de conhecimentos que ele não consegue enxergar porque não foi treinado, ele não foi estimulado a perceber aquilo ali. Não passou por uma escola adequada, não passou pelos procedimentos que fazem um profissional estabilitado tecnicamente. Agora, se hoje nós não encontramos mais médicos práticos, não encontramos farmacêuticos práticos, não encontramos dentistas práticos e praticamente não encontramos engenheiros práticos também. E isso se deve à regulamentação dessas profissões e à ação que, em décadas, os nossos conselhos exerceram. De fiscalização, mas não só isso. De convencimento. De convencimento das populações. É preciso que a gente, que cada cidadão esteja convencido de que é preciso buscar sempre o profissional correto. Você de Patinga, do Vale do Aço, que está nos escutando a partir de agora, pense a respeito. Veja bem, o caso da nossa querida Iane Chaves, nossa jornalista, a profissão dela não é regulamentada. Significa dizer que qualquer um pode ser jornalista. E eu pergunto, né? Nós já tivemos uma Segunda Guerra Mundial que foi feita pela manipulação da informação, né? O poder nazista manipulava, então, incipiente, os meios de comunicação, o rádio, e convencia toda uma população a agir da forma que agiam. Será que qualquer pessoa pode ser jornalista? Eu, como engenheiro, posso ser jornalista, disputar o espaço? Hoje pode. Daiane, hoje eu posso, porque a profissão não é regulamentada. E será que isso garante segurança a sociedade? É essa a pergunta. Então, é uma demanda da sociedade, né? Para regulamentar uma profissão. É uma demanda da sociedade. Ela tem que querer, ela tem que exigir. Ela tem que dizer, olha, se não regulamentar, eu não estou seguro. Seguro. Não é? Eu não estou garantido aqui nesse produto que eu estou comprando. Porque todos os produtos, a sociedade está comprando. Os instrumentos de engenharia, a responsabilidade, os conhecimentos de administração em todas as coisas e comprando a ideia que o jornalista passa com a sua informação. A conformidade da administração, do administrador, passa também pela elaboração de um projeto, pela, diria, o nascimento de uma situação que a sociedade está demandando. De uma empresa, seja que for. Seja no ambiente hospitalar, por exemplo, que está uma grande discussão aí, a área médica, o administrador, enfim, e as áreas. Nós não vamos interferir na profissão, mas nós vamos conduzir o resultado daquele empreendimento junto com o conhecimento médico, com a área técnica específica. E aí entra também, na nossa equivalência, o tecnólogo. Nós estamos com a absorção e a atuação em conjunto com o tecnólogo. Então, hoje fala-se o administrador e o tecnólogo dentro do conselho. Então, nós queremos, na hora de elaborar, vamos aqui, vamos estabelecer um projeto, trazer as áreas de competência, os conhecimentos e criar aquela situação. Então, a nós, cabe talvez processar, elaborar, porque tem resultado no momento que você participa da concepção, não é assim? Então, envolve as partes e certamente a sociedade ganha, todos ganham. A relação ganha-ganha. Não é assim? É verdade. Agora, sobre uma questão de gestão, vocês são presidentes de regionais, aí tem um conselho federal que reúne os regionais dos demais estados. Como garantir isonomia na atividade, fim desses conselhos regionais? É um grande desafio isso? Por exemplo, a gente tem dimensões de estados muito diferentes. Como que funciona isso? Em Minas Gerais, nós somos uma unidade-sede aqui na Avenida Afonso Pena, o edifício LACAP, até porque é uma construção centenária, histórica. Nós somos demandados anualmente por jovens na área da engenharia visitando aquela unidade, porque ele é um modelo, preservado, tombado. Temos 11 regionais no âmbito do Estado e, como não, os representantes no ambiente da faculdade, das escolas de ensino, dos centros universitários, das faculdades e, como tal, os representantes em sala. Então, nós procuramos difundir e até mesmo estabelecer uma relação próxima com o Conselho nessa ordem. Agora, nós temos diferença de regiões para regiões. Quando você fala no nível do Conselho, Minas Gerais é tido como modelo do sistema. Nós ficamos envaidecidos com isso, mesmo sabendo de todas as dificuldades que nós vivemos eternamente no nosso ambiente, se discute, questiona, mas Minas é tido como modelo amplo nacional. Resguardado e reconhecendo que, vamos dizer, está na divisa do país em Rondônia. Eu estive agora no sul do país com vários. Discutimos essa proximidade, questionamos a relação. Agora, o Conselho, nosso presidente que é recém-impossado, está exatamente buscando perenizar essa relação e transmitir e buscar os conhecimentos, as vivências que existem. Então, nós respeitamos muito isso aí e tratamos dessa conformidade. Nossos desafios são parecidos, também no CREAD de Minas Gerais. Como disse bem o presidente Antônio Eustáquio, o primeiro desafio é a integração, que é o que mais interessa ao profissional. Como nós podemos, mesmo garantindo da nossa isonomia e a divergência que cada região tem, porque cada estado tem características próprias, características econômicas, que vai divergir a atuação do CREAD. Então, lá, nós temos esse desafio da integração, porque os profissionais querem procedimentos iguais, eles querem sair daqui, irem para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Manaus, e eles querem ter procedimentos iguais no CREAD. e, às vezes, os procedimentos não são iguais, porque restam uma autonomia de cada regional. O outro desafio é da sustentabilidade, que os CREADs que têm o maior número de profissionais, sejam esses do Sudeste e do Sul do país, eles têm uma condição econômica muito mais avantajada do que aqueles dos estados menores, cujo número de profissionais é menor. Então, esse é um outro desafio que só pode ser equilibrado pelo Conselho Federal, para garantir os serviços mínimos que um regional precisa prover à sociedade, não ao profissional, mas à sociedade. Também ao profissional, mas, principalmente, essa garantia. Então, eu vejo os principais desafios, para a gente chegar a uma exonomia, é a sustentabilidade e a integração. E aí, oferecer, a partir disso, oferecer soluções conjuntas, seria uma possibilidade? A troca, a integração, fala disso, a troca de experiência é fundamental. Mas, veja, uma construção que é feita no meio da Amazônia, ela vai até a selva, ela vai buscar uma edificação onde ela é de madeira, porque é o recurso natural que está próximo, porque, veja bem, levar o tijolo pelo rio é difícil. Estou falando da questão da engenharia civil. Então, tem características específicas que serão só lá. Agora, existe um eixo de integração que é possível. E o Conselho Federal tem que oferecer programas e também capacidades de financiamento para que o serviço seja isonômico, respeitando as diferenças locais, mas que se consiga prestar o serviço de atendimento, de fiscalização, de apoio à qualificação e à requalificação profissional, não é? Da mesma forma que os maiores conselhos conseguem prover, como é o caso de Minas Gerais. A maior parte dos conselhos em Minas Gerais, eles são reconhecidos nacionalmente, né? O nosso Conselho de Engenharia, o Conselho de Administração, o Conselho de Medicina e, entre outros, de Odontologia, na verdade? Eu estou vivendo um momento interessante que eu espero que não seja único, porque, através dessa difusão, a nossa interação com os diversos conselhos que estão identificados com as demandas da sociedade seja perene. Nesse momento, eu estou com o CREA, amanhã, gostaria de estar com outro nessa sintonia social. Nós, no Conselho Regional e no Conselho Federal, nós temos uma rubrica que se chama PRODER, é o Programa de Desenvolvimento Regional. Então, é aquele que tem mais levando, através dessa rubrica, através do Conselho, para aquele que precisa também mais. Então, nós temos uma transferência de tecnologia, uma transferência de conhecimento e trazemos, através dessa rubrica, a vivência e a experiência de lá. Então, acho que o Conselho Regional, o Conselho Federal de Administração, sinalizou, de uma forma inteligente, uma maneira de transferência de conhecimento e de recursos. É interessante mesmo. Muito. Bom, o nosso tempo se esgotou. Felizmente, passa muito rápido. Muito rápido. Agradecemos muito a sua participação, presidente, no nosso diálogo. Espero ter podido atendido os espectadores ou os colegas administradores. Tenho certeza que sim. Muito obrigado. E esse programa também mostra a nossa preocupação com a integração entre profissões que são afins. Nós temos que perenizar a engenharia e outros conselhos que nos são afetos também. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim da edição de hoje do Diálogos. O programa é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto